e fala galera próximo na hora para mais um vídeo galera vídeo de cor dessa vez tá vamos aprender a fazer uma cor que todo mundo gosta tá vamos fazer a cor uva vou ensinar para você como fazer a cor uva como sempre falo eu não dou receita de tinta galera eu sempre simplesmente mostro para vocês aqui tá qual corante que uso para fazer tal cor nesse caso aqui a cor uva eu vou usar o vermelho o azul e o preto para fazer essa cor e já para gente começar aqui do começo tá eu vou colocar aqui é 50 gotas tá de cor de vermelho para gente começar aqui do começo então já fica por aí fica até final do vídeo tá se inscreve no inscrito e não se esquece de ativar as notificações também e não esquece do lado também tá lá então vamos botar aqui 50 agora tá bom então tá aqui galera colocado as cinquenta gotinhas aqui tá agora só mexer eu sempre mexo com o pincelzinho ali tá tô mexendo até com o pincel pequeno hoje eu costumo mexer com o maior mas eu peguei um pequenininho mas também dá pra mexer tá galera essa cor muito fácil de fazer tá pra você tá fazendo em casa aí pra tá pra poder tá pintando suas paredes aí tá porque às vezes você não encontra né a cor uva nas lojas né de construção de tintas aí então aí você fica aí como sem saber como fazer a conta então tá aqui seus problemas acabaram de acabar chegou a sua solução tá então agora depois agora eu coloco mais é quatro gotas de colante preto tá não precisa ser muito só quatro gotinhas aqui só pra tá é quebrando aqui o vermelhão tá aqui é simples galera se entre com o vermelho primeiro tá faz um vermelho aí tá aí a partir do vermelho a gente começa a dar cor a nossa tinta aí tá e como você pode ver já já modificou né então agora já deixa seu like aí tá se inscreve compartilha com seus amigos aí de repente essa cor não serve para você mais serve para outra pessoa tá então ajuda nós daí que nós ajuda você daqui tá galera e agora eu vou colocar 15 gotas de corante verde corante azul tá só que não chegando na cor que eu quero eu de repente eu posso até colocar mais tá galera mas de início eu vou colocar 15 tá lembrando que no final que eu terminar de mexer se não chegar na minha cor eu posso colocar mais porque o corante azul ele tinge muito tá então não posso chegar e tá colocando assim eu não posso colocar muito tá porque pode é tá botando a já pode ter estragar na nossa tinta aí nós vamos vamos poder jogar tinta fora então é meu que a gente quer tá galera então você percebe eu coloquei 15 gotinhas de corante azul tá aqui tá e eu vou deixar o norte que já tá chegando tom mais por lado da o mesmo tá lembrando galera que nós esse alvo tem tem outras cores tá aí nessa com certeza as outras cores não é essa 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 cor o para dar mais naquela mais roxinha tá bom então é essa cor que a gente tá fazendo tá Mexendo ali bem nas beiradas do potinho Pra tá tirando tudo O branco que fica ainda aí, tá E aqui eu coloco mais, tá galera Vou colocar mais 5 gotinhas aqui Pra assim, tá Ver se a gente consegue chegar O nosso tom desejado, tá galera E é assim que eu faço, galera É assim que eu faço, é assim que eu ensino Então espero que vocês gostem, tá galera E aqui, tá galera, esse é o tom que a gente queria chegar Cheguemos ao nosso tom aqui, tá galera Depois das gotas colocadas, então Espero que vocês tenham gostado realmente aí Faça em casa, tá galera, então Fiquem todos com Deus e até O próximo vídeo de coisa, valeu galera